Gente vocês estão vendo aqui uma pequena hidrelétrica Estão vendo aqui, filma aqui Está vendo aqui A água vai pegar aqui Vai entrar aqui, fazer minha penetração aqui Vem a penetração aqui, vai sair aqui Vai ser essa aqui, essa chama Rodapelte, estão vendo que a água Mostra aí, está vendo que a água vai bater aqui Rodapelte, vai tocar Essa pequena hidrelétrica Está vendo aqui Que é o fio É o fio que vai Que vai, que vai, que vai Vim para cá, essa turbina aqui Isso aqui gente, mostra para cá Isso aqui é bem longe Aqui ó, isso aqui É um gerador eólico Que tem um barulho doido Só que ele Ele vai ser um rapaz De São Paulo que fez para mim Fez para mim para que? Eu fiz um propaganda para ele No meu sistema de site aí Ele me deu para mim É um gerador autoíma Autoíma velho Então ele vai ser trocado A água Tá vendo aí Como vocês estão vendo aqui ó Ó Aqui estão vendo aqui Esse aqui ó É um carregador Tá vendo ali É a placa solar É a placa solar Tá vendo ali Tá carregando Tá vendo ali Tá carregando Tá vendo a placa solar lá em cima Tá vendo aquele fio preto e verde lá Vermelho Tá vendo a placa solar Tá vendo aqui ó Esse 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 aqui ó É o inversor Mil watts É o sistema aqui né Aí Vou mostrar para vocês direitinho Aqui ó Aí o que acontece A placa solar tá vindo aqui ó Tá vindo e entrando aqui ó Tá vendo Tá vindo e entrando aqui ó Ó Entrando aqui ó Ah velho Esse aqui já é a parte eólica Que é lá do gerador Que eu mostrei para vocês Vai vir aqui ó Aquele fio antes que eu mostrei Vem para vocês aqui Então Aí assim Eu vou ter sobra de energia Quer dizer Já estou tendo sobra de energia Por que Desculpa Ficou contando o que estou falando tá Aqui ó Vai ter ser É Sobra de energia Ó a sobra de energia Esse aqui ó É o grind É o grind Ah velho O grind inversor Vou mandar energia Para Para a rede Para mim pegar de volta E a minha A minha A minha casa é toda Batecido com a Com a energia Aqui ó Junto comigo aqui ó Quando eu vim Vim comigo Tá vendo Vai vim Vai tá a minha casa toda Batecido com ela aqui ó Ó ó ó Tá vendo aqui ó Olha aqui ó Certo aqui filho Quando eu chegar pertinho Você chega perto também Aonde tiver a câmera Você tem que tá junto aqui ó Ó ó ó Tá Mais perto E lá Aonde focar o dedo Você filma o dedo Tá filmando? Tá Você colocou na pausa né Não Enquanto aí Eu tô ensinando ele a gravar Porque aquela é novinha ainda Novinha Então tem que ensinar Tudo isso aqui ó Que é o inverte Gasta pouco energia Vocês estão vendo aqui ó Então aqui a minha A minha A minha A minha A minha A minha cozinha Vocês estão vendo aqui A minha cozinha né Ai 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 Então tô levando esse equipamento Aqui já pra instalar essa 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 turbina aqui ó Ó Pra instalar essa turbina aqui ó Tá vendo aqui? Vai instalar essa turbina agora né Então tá bom Ó a pausa Tá lá ó Tá vendo aqui? Eu moro aqui ó Aqui é o lugar bonito Eu moro no lugar bonito Olha o cachorro ali Olha o cachorro ali ó Olha o cachorro aí Olha o meu velho Olha o cachorro aí Tá gravando Tá aqui ó Olha a minha mulher ali Olha a minha mulher aí Vou mostrar a minha mulher aí Olha a minha mulher ali Aqui ó A pausa E atrás de mim Aqui ó Lá tá ali Vou instalar o gerador Que vocês estão vendo aqui ó Ah velho Vai instalar o gerador Vou instalar a turbina lá em baixo Como é que você instala a turbina? Conjugada com a Com a Com a solar né Com a solar Então vou mostrar pra vocês Aqui é a única Única pessoa Do mundo É a única Pessoa do mundo Que é Tem duas camadas gravadas Estou ensinando meu neto a gravar rapaz Parece que tá bom Isso aqui Eu troço e eu sozinho Eu tô ficando velho Eu tô ficando velho Mas tô ensino um bagaço velho Então Mostrar pra vocês aqui ó Onde vai ser A pequena hidroeleta tá A hidroeleta caseira Tá Pessoa Pergunta Aqui ó Ela vai ser instalada Aí Tá vendo? Ela vai ser instalada aí ó Aqui ó Mais longe Mais longe Tá vendo aí? A hidroeleta vai ser aqui ó É Mostra pra mim Aqui ó É a única Autoeleta É Micro usina Hidroeleta Que funciona Controle remoto Aquelas aqui Eu instalei lá em cima Lá Uma Eu peguei essa água lá no costume Do mundo Não Não Eu fiz uma represão lá Eu não vou ter água o ano inteiro O que que eu fiz? Eu vou pegar É Quando A energia A solar Claro Ela não carrega Ela só carrega A bateria A ocorrer do dia Com o sol Mas a eólica Que é esse gerador aqui Esse gerador aqui Ele vai A seis horas O time Lá vocês viu Eu mostrei o time pra vocês A seis horas O que que ele vai fazer? Ele vai Transferir Ele vai ligar Ao sistema Passar Solar Pra eólica Que é esse gerador O sol do imã Aqui ó Aí vou mostrar pra vocês Aqui ó Vai de cara Tá mostrando? De longe Junto com meu celular Aqui ó Junto com meu celular Aqui ó Tá vendo aqui? Vou mostrar pra vocês Aí de lá de cara Eu vou fazer isso aqui ó Ó Fazer isso aqui ó Ó Ó Ó Tá vendo? Olha a água que tá indo Mostra a água que tá indo Ó Ó lá Tá vendo a água que tá indo? Mostra tudo de maquinário Mostra tudo de maquinário Mostra tudo de maquinário De lá de dentro aqui Tá? Aí Mostra tudo aí Aí tá bom Aí eu vou mostrar pra vocês aqui ó Ó Fecha véi Fecha o negócio aí véi Ah véi Fecha o negócio aí Tá vendo aí ó Então veja aqui De lá de casa eu vou acionar a alavanca Eu vou funcionar o sistema Que vai ligar sozinho Vai chegar a seis horas da tarde Eu vou ligar sozinho Aí o sistema dá seis horas da tarde E vai entrar Entrar sozinho Então quando dá seis horas Eu vou ligar sozinho De lá de casa Então aqui ó Tá vendo aqui? Mostra pra vocês aqui ó Ó Tá vendo aqui? Você tá dormindo? Aqui ó Essa água que eu cheguei lá Que eu cheguei lá Que eu cheguei lá Um dos Júlio Pediores Bota né? Trouxe pra cá Aqui eu coloquei aqui É muita pressão né? Então eu não tô usando a água Joga a água fora aí véi Então essa água que tá vindo aqui né? Tá vindo aqui Ah meu véi Por que? Por que que eu Que eu falo isso? Aqui ó Aqui ó Meu monte de Moer milho aqui Pra Moer Moer Minha canjiquim Fubazinho né? É aqui vai ser tudo belezinha Então Eu vou passar pra você Daí Eu vou passar pra você Por que? Proelho é considerado o maior Reutilizador de resíduo do Brasil Filtro biológico E sanitário compostável Vou transformar aí num Coisa agora Tem um filtro biológico Uma horta mandala Com quase 3 mil litros Com Uma horta mandala com quase 3 mil litros de vidro Um sanitário compostável Uma 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 Calito Pet Com Com 3500 kg de garrafa pet Um boninho na floresta Eu era considerado também Um maior agricultor com rendabilidade E um dos maiores Reutilizadores de resíduo do Brasil Por que? E também considerado o maior Higiene Professor partal Centista Perdido na floresta Amazonas Diz que eu fome Que eu tenho nada que eu não fiz Ó Primeiro carro que eu fiz Mostra o dedão aqui Mostra o dedão Primeiro carro que eu fiz Primeiro motor, pré-combustão interno, para queimar óleo e plantar oleaginosa, eu fiz um carro, coloquei ele contra o meu dedo. E fui preso lá no sul. Isso foi em 85, 86. Aí, aqui em Ouro Preto, aqui em Jair, em Ouro Preto, eu fiz um motor pré-combustão externo, que funcionava a água, como a água. Aí eu fiz um carro, coloquei ele, e eu fui andar na rua, e fui preso também. Queria falar um monte de merda lá, os dois, aí precisava falar um monte de merda para soltar a água. O que é que eu fiz? Aí, eu estou no relatório de DR, aí eu trabalho no DR. Aí eu fui para tirar meu carro, e fui lá e tirou meu carro. Aí fiz um helicóptero, um avião. Primeiro voo, preciso retirar, senão ia preso no novo. Então, tem nada que não faz, gente. Eu fiz um rádio, que ninguém ligava, funcionava nada aqui em Ouro Preto, que dava interferência, todo tipo de coisa eletrônica. Então, foi assim. Porque eu nasci diferente, nasci dentro da bolsa da minha mãe, que é uma long story. Ah, meu Deus, long story, meu velho. É que é um long lavão. Aqui, essa turbina vai ser instalada ali dentro, ali, né? Olha lá, vai ser instalada ali dentro, ali. Essa turbina, né? Então, eu vou colocar agora. Liga aí, velho. Liga aí, liga aí. Roda aí o troço aí, velho. Então, pode ligar.